Olá querido aluno, vamos realizar agora uma técnica respiratória que vai nos ajudar a ter mais concentração, mais equilíbrio emocional e racional. Essa técnica respiratória consiste em equalizar, equilibrar todas as funções respiratórias do nosso organismo, fazendo com que ele possa desenvolver melhor e que o cérebro possa ser oxigenado de uma forma mais plena. Consiste da seguinte forma, com um dos dedos da sua mão direita, por exemplo, você vai obstruir a sua narina direita, inspirando pela esquerda. Nesse momento, você retei o ar, com os pulmões cheios, você troca a posição das mãos, obstruindo a narina esquerda e exalando pela direita. Novamente, você vai inspirar, mas agora pela narina direita. Retenha o ar, troca novamente, perceba que nós sempre trocamos com os pulmões cheios e exala pela esquerda. Agora vamos fazer de uma forma única. Sempre assim, você inspira por uma narina, solta pela outra, por essa que você soltou, você vai inspirar de novo. Esse respiratório, o respiratório milenar, vai te ajudar muito a trazer concentração. Antes daquele momento de fazer uma prova, de começar um estudo, ou até mesmo um momento de ansiedade, de estresse, em que você precisa de mais tranquilidade. Esse respiratório é usado até para combater insônia. Então, você pode perceber como ele vai ajudar e muito nos seus momentos de estudos. Essa técnica respiratória é excelente para todos nós. Todo estudante sabe que para ter as suas funções neurais, ativas e funcionando normalmente, para desempenhar melhor os estudos, precisa de bastante oxigênio. E para que nós não caiamos na mesmice de respirar no mesmo padrão constantemente, nós precisamos fazer técnicas que vão alimentar o nosso cérebro. Existe uma técnica que vai hiperventilar o nosso cérebro e vai construir bastante, principalmente para despertar, acordar, dar mais ânimo e força na hora de estudar ou realizar atividades acadêmicas. Por exemplo, ele se chama rástrica, esse respiratório, e consiste da seguinte forma. O ar entra pelas narinas, abdômen para fora. O ar sai, abdômen levemente contrai. A única diferença é que nós fazemos isso com força, como se estivesse quase espirrando. Mais ou menos assim. Coluna sempre reta para ajudar a desobstruir esse momento do respiratório. E fazendo essa técnica, nós vamos jogar bastante oxigênio para o cérebro. Também vai acelerar um pouquinho o nosso metabolismo, fazendo com que eu fique mais desperto, mais ativo, mais disposto para as atividades que tenho pela frente. Então vamos fazer uma última vez essa técnica, um pouquinho mais acelerado. Eu convido você aí a repetir. Sempre, ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro. Realizando essa técnica mais ou menos de um a dois minutos com alguns intervalos, você vai alcançar esses objetivos. Técnica respiratória, para que nós possamos ter mais equilíbrio e qualidade de vida. A força motora do nosso corpo, ela se desenvolve na maior capacidade quando nós temos o controle, tanto na inspiração como na exalação. Então essa técnica respiratória consiste em você ter o controle desses momentos, que na maioria dos casos passa inconsciente. Consiste da seguinte forma. Você sempre vai utilizar as narinas no ato da respiração. Então você inspira. Preenche bem seus pulmões e segura o ar contando até 5 segundos. E depois exala. Novamente, inspira sem contar tempo. Segura por 5 segundos. E exala sem contar tempo. Essa técnica respiratória é excelente para ser feita num momento de muita agitação. Momento em que você está muito ansioso. Isso pode ter correlação no seu momento de estudo ou até na sua vida pessoal como um todo. Ajuda também a você ficar mais tranquilo. Essa é uma das funções desse respiratório. Que pode ser acrescentado de 5 segundos ou 10 segundos, conforme a capacidade de cada um. Técnica respiratória. Técnica respiratória para você tranquilizar a sua mente, as funções cerebrais e equilibrar todas as suas emoções. Consiste da respiração quadrada. Por que quadrada? Porque nós vamos fazer o ato inteiro da respiração em 4 tempos. Então, você vai inspirar contando mentalmente até 4. Vai reter o ar também contando mentalmente até 4. Soltar o ar contando até 4. E ficar sem ar por 4 segundos. E depois, repete esse ciclo algumas vezes. Vamos demonstrar. Ok. Este foi um ciclo. Essa respiração quadrada em 4 tempos vai fazer com que o cérebro entre em uma função de equilíbrio. E trazendo com isso muito mais concentração. Antes de uma atividade acadêmica, uma prova, um trabalho ou uma aula que você precisa de atenção. Esse respiratório vai contribuir bastante. Fazendo esse respiratório de 1 a 2 minutos, você já vai desfrutar desses benefícios. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons CCBYNCSA. Então, vamos lá.